Cansei de esperar por ela Toda noite na janela Vendo a cidade alusir Nesses delírios nervosos Dos anúncios luminosos Que são a vida a mentir E cada vez que subia o elevador Não trazia esta mulher maldição E quando lento gemia o elevador Que dizia subia o meu coração Cansei de olhar as reclames E disse ao peito Não ames Que o teu amor não te quer Descansa Fecha vidraça Esquece aquela desgraça Esquece aquela mulher Deite-me então Sobre o peito Vieste em sonho ao meu leito E eu acordei Que aflição Pensando que te abraçava Alucinado apertava Eu mesmo Meu coração Pensando que te abraçava Alucinado apertava Alucinado apertava Eu mesmo Meu coração Meu coração